A partir da próxima semana, as chuvas devem aumentar no Amazonas. O estado está passando pelo momento de transição entre a estação seca para a chuvosa. As precipitações devem continuar ocorrendo de maneira intercalada com os dias ensolarados. De acordo com o IMET, no Amazonas, só no mês de outubro já caiu um volume de chuva maior do que o esperado para o mês inteiro, que era de 130 milímetros. Até agora, 140 milímetros já foram registrados em todo o estado. A expectativa do IMET é para que, até o final deste mês, 200 milímetros de chuva caia em todo o Amazonas. Um número acima da média do esperado. Durante os próximos sete dias, continuará chovendo bem em Manaus e, principalmente, nessa área mais ao norte e sul de Roraima também. A expectativa é que nessa área continue chovendo. E a última quinzena do mês é que não deve ter tanta chuva. Pelo menos os modelos indicam que as chuvas mais significativas ocorrem nos próximos sete dias. Nesta estação do ano, são comuns as tempestades em forma de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, ventanias e descargas elétricas. Para a capital, os próximos dias devem apresentar temperaturas que variam de 32 a 21 graus. O IMET também prevê períodos de nebulosidade para os municípios de Parintins, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Iranduba. As chuvas devem dar uma trégua no mês de março ou abril do ano que vem, quando termina o inverno amazônico. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para possíveis deslizamentos e alagações. Havendo algum problema, então, os órgãos devem comunicar à Defesa Civil que deve tomar ações de praxe. A Defesa Civil tem que estar preparada caso ocorra algum tipo de aviso nos próximos dias.